Olá, bem-vindo à série Perguntas e Respostas. Hoje fomos questionados sobre a profecia de Ezequiel referente ao mar morto. Estão querendo saber se ela está se concretizando hoje em dia ou não. Primeiro de tudo, precisamos aqui explicar para você, que nem todos sabem, que profecia é essa. Pois bem, no final do seu livro, profeta Ezequiel, lá no capítulo 47, ele fala que futuramente na era messiênica haverão peixes neste mar, neste mar morto. Aliás, o nome do mar morto é assim chamado porque não existe absolutamente nenhuma vida lá. Existem talvez, foram encontrados micro-organismos específicos no passado, algas de uma célula só, enfim. Mas, o profeta Ezequiel, ele afirma que futuramente vão ter peixes lá, muitos peixes, vai ter vida lá naquele local, no mar morto. Não vai ser mais chamado de mar morto, esse mar da vida talvez, algum nome vão dar. E que vão ter árvores nas suas margens também. Enfim, perguntaram-se hoje em dia se essa profecia já está acontecendo. Em primeiro lugar, acho que é importante aqui a gente explicar aonde fica esse mar morto. Esse mar morto, ele fica perto de Jerusalém, há uma hora de carro aproximadamente. Lá, na época bíblica, na época da Torá, dos nossos patriarcas, morava ali perto o patriarca Abrão. Ele plantou sua tenda, ele instalou sua moradia entre duas cidades muito importantes e muito conhecidas também, que são chamadas de Sodoma e Gomorra. Naquele local, havia cinco cidades, Sodoma, Gomorra, Adma, Tzvoim e Tzohar. As mais famosas é Sodoma e Gomorra. Ele colocou sua tenda justamente entre essas duas cidades. Ele recebia as visitas que andavam de um lugar para o outro naquele local, em um pé de uma cidade para outra. Ele recebia as pessoas lá. Era um deserto, um local muito quente, e ele tinha uma tenda ali no deserto e dava de comer e beber para os transeuntes que circulavam naquela região. Em determinado momento, Deus avisou para ele que ele ia destruir realmente aquela cidade, as cinco cidades. No final foram destruídas somente quatro. Tinha Tzohar, o Ló, que era subindo, Abrão pediu. Deus deixou Tzohar, não puniu Tzohar. Mas, o que aconteceu com essas cidades? Está escrito que Deus fez chover, Deus fez chover, enxofre e sal dos céus, e destruiu essas cidades. Virou o Mar Morto. Muito interessante. Quanto sal tem lá no Mar Morto? A sanilidade do Mar Morto é oito, nove vezes maior do que todos os outros mares da face da Terra. A sanilidade normal de um mar, eu pesquisei um pouquinho no Google uma vez, é de 35 gramas por cada litro de água. Aqui do Mar Morto é cerca de 300 gramas por litro. É uma coisa absurda. É difícil você afundar lá, não dá para afundar. Tem uma foto pitoresca que todo mundo normalmente tira. Você vai no Mar Morto, você senta e lê jornal no Mar Morto, assim. Uma foto conhecida. Porque o sal é tão forte lá que a pessoa não afunda direito. Não dá direito para mergulhar. Se você mergulha em nada, seus olhos vão arder muito. Por quê? Porque Deus fez chover lá sal. Não somente sal, mas enxofre também. E lá é o lugar mais rico de enxofre na face da Terra. Israel é um exportador de enxofre hoje em dia, porque eles retiram muitas e muitas quantidades de enxofre do Mar Morto. Então lá era realmente Sodoma e Gomorra aquele local, gente. E como está escrito que o mal não vai ser perene. O mal um dia vai terminar. Como está escrito, Deus vai banir o espírito de impureza da face da Terra. O local de Sodoma e Gomorra vai ser retificado. Portanto, aquele local não vai ser o local da morte. Mas sim, vida vai ter naquele local. E como está escrito também na profecia, o Bila Mavet na Metsar, Deus vai engolir a morte para toda a eternidade. Então o Mar Morto vai ser engolido também. Ele vai ser adocicado. Ele vai ser o mal, o mar da vida. Não vai ser mais o Mar Morto. Tem algumas curiosidades muito interessantes também sobre o Mar Morto. O Mar Morto hoje é o local mais baixo da face da Terra. Ele fica a 460 metros abaixo do nível do mar. Ele é um local muito conhecido por suas propriedades medicinais. Pessoas dizem que cura artrose, reumatismo e outras doenças. A lama do Mar Morto é muito benéfica à saúde. Até mesmo Cleópatra, a famosa rainha egípcia, ela construiu lá uma fábrica de cosméticos e levou para o Egito também da sua lama com propriedades medicinais, assim por diante. Lá também Herodes, o Grande, aquele rei que fez muitas construções em Israel, ele construiu lá muitas, muitas fortalezas. A mais famosa que conhecemos hoje em dia é a Fortaleza de Massada. E é muito interessante. Se você for passear no Mar Morto alguma vez, ali naquela região, os guias podem te apresentar também a estátua da Mulher de Ló. Não é certeza que seja a Mulher de Ló, mas existe lá uma formação calcária parecida com a Mulher. E os guias falam que isso aqui é a Mulher de Ló. Se é ou não, nós não sabemos. Talvez seja. O que sim está escrito nos livros de Raceduto é que quando Deus, no segundo dia, Ele separou as águas. Águas de cima e as águas de baixo. Então, as águas de baixo, elas choraram. Elas falaram, nós queremos também ficar perto do rei. Água, pelo ensinamento racídico, representa, na verdade, prazer. Todo mundo gosta, né? Se tomar um banho de mar, de piscina, uma boa ducha. Água está relacionada, misticamente, com o prazer. Águas de cima representam os prazeres espirituais. Águas de baixo representam os prazeres mundanos. As águas de baixo, elas choram. Elas querem estar perto do rei. Elas não estão contentes com esses prazeres materiais. Elas querem ter prazeres espirituais. Esses choros das águas de baixo representam as águas salgadas. Choro é uma lágrima, é uma água salgada. Não é uma água doce. E quem não melhora para representar as águas salgadas do que não as águas do mar? E futuramente, essas águas vão se unir. As águas de baixo, elas se tornarão águas doces. Elas vão parar de chorar. Porque assim, elas terão prazer no eterno somente, nas coisas espirituais. E esse momento está chegando. Por quê? Porque as águas do mar morto, elas já estão produzindo vida. Foram descobertos recentemente por pesquisadores israelenses no fundo do mar. Eles conseguiram chegar até lá. Eles viram que existem crateras em formato de cone. Algumas chegam a ter 10 metros de largura. E 13 metros de profundidade até. E que delas emanam águas vivas. Águas doces. Descobriram pequenos organismos nesses locais. E a vida está chegando nesse local. Está escrito que nós teremos um pequeno gostinho das coisas que vão acontecer na Era Micênica mesmo antes dela acontecer. Mesmo antes dela chegar. E com certeza, isso também é um indício da vinda do Magia. Que vai chegar bem breve. Mas bem breve. Muito mais rápido do que a gente imagina. Em breve nossos dias. Amém.